Oi e aí pessoal mais um vídeo aí o canal do senhor José pessoal eu aqui chegando para com esse vídeo falando agora do Trig pessoal nós mudemos o canal tá certo o nome agora é contas e cartões na faixa nós vamos fazer um vídeo diferente com brincadeira com alegria e com muitas brincadeira que eu gosto de fazer no vídeo tá certo não se preocupe é muitas coisas que eu falo não é só em cartão vou falar em maquineta em cartão de crédito fácil de aprovação aquele que é mais difícil eu que tenho muito muitas contas tá certo muitos cartões vou dar dica você de fazer seus cartão também tá certo é esse Trig é do melhor que tem fintech para você fazer mesmo esse tipo de pandemia se você quiser tentar vou deixar o link aí na descrição do canal então se inscreva no canal ative o Sininho e compartilhe nossos vídeos aí tá certo contas e cartões na faixa com seu José agora e agora vai o racha tá certo a batata agora vai assar tá certo só manteiga na venta do gado e assim nós vamos brincando e conversando e ajudando tá certo pessoal não se incomode com o sotaque de falar que eu eu falo meio assim mas dá para entender tá certo vamos lá vamos para o vídeo aqui e é seu José aqui só de Pernambuco viu então se inscreva aí todo o Brasil do canal do seu José falando de contas e contas e cartões e muito mais vamos lá vamos aqui em cartão de crédito e limite isso é um Trigger isso é show de bola veja só meu limite é de 3.190 esse limite começou com 600 foi para 1.000 foi para 1.500 foi para 1.200 foi para 2.500 e ele agora chegou em 3.190 é só manteiga na venta do gato pessoal e tem ainda um limite emergencial é de 320 só que se eu usar vou pagar quase 10 reais reais lembrando que esse cartão paga quase 10 reais por meio mas também compensação ele tem o que vamos olhar que ele tem cashback 241 isso é lucro já que eu já ganhei neles e tá certo eu pago os 10 reais todo meio ainda sobra saiu porque eu estou o limite todo e sobra todo meio para mim 21 reais 22 e fica aqui como uma renda resta é essa manteiga na venta do gato esse cartão Trigger faça que você não se arrependa tá certo não vai se arrepender aliás 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 vamos ver aqui o listo o story dentro do cartão cartão adicional ó tem ver que aqui aparece empréstimo também viu já apareceu umas três vezes no que fazer no que pegar avançar olha novidade também tá vendo agora você pode pedir o seu cartão adicional avançar e a saber quem vai solicitar o cartão avançar veja aí as personagens ó eu não gosto disso aqui né tem gente que gosta demais o meu é o desse ó e se você escolher isso aqui você apagasse o valor é 24,90 eu não quero vamos para cartão aqui tem limite alterar limite mudar a senha cartão virtual bloquear desbloquear aqui ó aqui o cartão online início pronto minha fatura se vence dia 25 eu pago e compro tudo de novo para ganhar cashback certo pessoal então é isso uma fintech show de bola aí meu limite é um limite bom não é é um limite alto mas também um limite razoável né 3.190 com mais 300 dá 3.500 tá show de bola eu fui a da minha esposa aprovou com 600 e logo logo chegue mil dela viu foi rapidinho para aprovar o dela um score de 350 o score dela é muito baixo e foi aprovado e foi aprovado é por pessoa tá certo pessoal compartilha o vídeo e até o próximo vídeo com um melhor do que é isso ainda viu vou deixar o link aí para você fazer o seu e no canal tá certo indicação minha e seu José conta e cartão aí na faixa compartilhe se inscreva um abraço aí para um amigo primo play sempre dá uma força lá de esperatina Piauí tá certo irmão Fernando também de Caruaru que dá uma força grande grande aqui o nosso canal todos meus amigos aí dos grupos do whatsapp não vou falar em nome porque senão eu esqueço tá certo e é isso pessoal ajuda aí seu José agora é contas e cartões na faixa valeu e até o próximo vídeo